Bom dia lindo, bom dia linda. Gente, eu tô fazendo uma mudança muito grande no conteúdo aqui no canal. E uma parte importante dessa mudança são os vídeos da quarta-feira. Grava esse dia, quarta-feira. Toda quarta-feira eu vou soltar um vídeo de dicas aqui no canal. Vocês podem comentar qualquer coisa, me pergunta qualquer coisa. Relacionado a Sniper, relacionado a Warzone. Que eu vou tentar trazer aqui pra vocês o máximo de dicas possíveis. Então, toda semana eu vou estar falando sobre uma coisa diferente. Eu vou tentar aprofundar bastante nesses assuntos. Pra ser um conteúdo bem da hora, bem informativo e bem diferente, né? Que eu costumava fazer muito isso. Dar muita dica, fazer muito tutorial. Mas aconteceu que eu fiquei meio perdido aí no caminho. Com o negócio de, ai, campeonato. Ai, pro player, não sei o que. Então, vamos voltar às origens aqui. E voltar com os vídeos de dicas, beleza? Ah, outra coisa. Toda terça-feira eu tô fazendo live de dicas. Lá no Facebook. fb.gg.corvoa Eu tô fazendo umas gameplays explicativas. Tô dando muita dica de treino. Tô ensinando sobre movimentação, sobre um monte de coisa. Então, se você quer participar, é só entrar lá na live. Eu espero vocês lá, beleza? Então, é nóis. E bora pro vídeo. Estamos aqui numa partida personalizada de COD-MW. E o vídeo de hoje, ele vai ser pra quem gosta de usar essa belíssima arma aí. Chamada CAR 98K. Se você gosta de jogar de CAR, eu tenho uma dica extremamente poderosa pra você. E é uma coisa que ninguém ensina. Ninguém ensina isso aqui, tá? Isso aqui é ouro. Então, aproveita e manda pra amigo seu, que é o sniper do esquadrão. O cara que gosta de jogar de sniper. Pra ver se ele sabe essa dica aqui. Então, vamos lá. Essa mecânica, eu aprendi assistindo Phase 1000. Quem não sabe, é um dos caras mais pica que tem de sniper. Ele é simplesmente um monstro. E eu reparava que a munição dele não acabava. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que ele faz. E vou dar outras dicas também do funcionamento da CAR. Primeira dica aqui, é o seguinte. Você tá lá no meio da gunfight. Ah, tá, tá. Acertou os caras, errou, não sei o quê. Você fala, não, vou carregar. O que as pessoas fazem normalmente? Esconde aqui, ó. E vai. Ou, nesse tempo aqui, você podia ter morrido já. Entendeu? Então, como é que é que você vai fazer pra carregar a CAR? Tá lá, né? Uma bala, você vai fazer o seguinte. Presta atenção. Você vai correr. Pular. Quando você estiver no ar, você vai apertar o reload. Certo? Ó, você pula, aperta o reload. Antes de cair, você aperta pra deslizar. E aí, você vai botar a bala. Na hora que ele botar a bala, você aperta pra correr. Parece complicado, mas não é, ó. Você pula, aperta o reload, desliza. Na hora que ele põe a bala, você corre. Ó. Presta atenção. Vou fazer de novo. Pula, aperta o reload, desliza. Põe a bala, você corre. Ó. Pula, aperta o reload, desliza. Põe a bala, você corre. Você tá vendo? Eu tô botando a bala ao mesmo tempo que eu deslizo. E aí, o que que você pode fazer? Você pode pôr todas as balas dessa forma, ó. Ó. Olha isso. Eu carreguei as cinco balas. Olha onde que eu tava. Eu tava ali, ó. Eu vim parar aqui. Você entendeu? Essa dica aqui é ouro. E ela não serve só pra car. Ela serve pras armas do Vanguard também. Toda sniper que você tiver que pôr uma bala de cada vez, você consegue fazer isso aqui, certo? Essa dica, ela não é exclusiva do PC. Dá pra fazer isso aqui no controle. Eu faço isso no controle. Basta você treinar. Abra uma sala privada e fica fazendo isso, ó. Até você pegar a manha. E aí, o que acontece? Tem mais um segredo aqui. Tem mais um segredo. Que é o seguinte. Você vai tretar com o squad, né? Ah, acertou um. Errou. Vai, acertou mais um. Vai, errou de novo. Você tá com uma bala. Não gasta essa uma bala. Deixa essa uma bala. Ó, tô com duas balas aqui, né? Eu vou dar o tiro. E ele vai passar o Bolt Action. Bolt Action é essa puxada que ele dá aqui, ó. Então, ó. Deu o tiro. Puxou o Bolt. Nesse momento aqui, se você fizer aquele Reload que eu te ensinei. Aquele aqui, ó. Você não precisa fazer o Reload. Você já pode atirar instantâneo. Reload não. É o Bolt Action, né? Então, se você já tá com o Bolt puxado, ó. Ele já tá puxado. Você pode carregar uma bala e você atira. Ó. Carreguei uma bala. Atiro. Aí ele puxa o Bolt. Carreguei uma bala. Atiro. É mais lerdo? Sim. Só que tem várias e várias e várias situações que você vai tretar com um esquadrão, por exemplo. E fica faltando uma, duas balas. Então, nessas situações, o que você vai fazer? Você vai carregar, atirar e fazer o Bolt. E é assim que o Phase 1000 nunca fica sem bala. Se vocês forem ver o cara jogando de cara, ele nunca tá sem bala, mano. Ele sempre tem bala pra acertar os caras. Ele nunca deixa chegar até o final pra poder carregar tudo e fazer o Bolt Action. Lembrando que você tem que puxar o Bolt Action antes. Se você não puxar o Bolt Action antes, não vai funcionar, certo? Você atira, puxa o Bolt e aí você faz... Entendeu? Ó. Aí você já pode atirar de novo. Gostou da dica? Achou top? Manda pros amigos, dá um like e comenta aqui embaixo alguma outra dica que você queira saber. De repente você quer alguma outra sniper ou algum tipo de tiro, eu não sei. Comenta aí que eu vou tá lendo todos os comentários e dependendo do que você comentar eu posso trazer a sua dúvida, beleza? Então é nóis, tamo junto, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.